E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. Bom, nós chegamos aqui na cidade, chegamos quase de noite. Olha essa cidade, tem... agora que eu tô vendo, né? Tem vários poços de água. Eu queria saber o que é isso vermelho aqui, ó. Pode ser algum tipo de metal isso aqui, hein? Tô achando que isso aí é algum tipo de metal. Amanhã a gente vai investigar, tipo esse bras aqui, ó. Que a gente não encontra em nenhum lugar. Se for, é ótimo. Apesar que a gente tem 800 deles. Os zumbi tão passando por aí. Eu coloquei a cama aqui, se a gente morrer, pra dar respawn. Fiz um baúzinho pra nós começar a guardar as coisas amanhã na nossa exploração. Isso também é uma fogueirinha. A gente vai ter que caçar com certeza, a gente vai passar vários dias aqui. Também pra gente desocupar um pouco dos espaços, né? Botar o nosso grill. Ó. Ixi. Olha ali. Isso que eu não queria, né, cara? Olha, e aquele ali... Sabe o que é aquele ali? Aquele ali é daquele chefão, pessoal. Não é zumbi comum, hein? Nós nem vamos dar tiro de noite. É daquele chefão que vem no ataque. Essa cidade aqui é muito ruim. É muito ruim pra ficar... Olha! Um urso! Deixar o urso acabar com eles. Vamos ajudar o urso. Nossa, mãe! É, já vi que aqui... Fica aí, fica aí. Só falta eles derrubar do cara esse negócio. Ô, amigo urso, onde é que tu tá? Mas que coisa séria, velho. Olha o urso aqui. Será que o urso vai atacar eles? Acho que vai em nada. Nossa, eu fiquei nervoso com essa história. Eu não vou usar... Eu não vou usar a revolver, senão isso aqui vai atrair muito mais eles, viu, pessoal? Eles estão tentando derrubar... Ele possa, deixa eles ali. Olha só! Eu acho que derrubaram o poste, cara. Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou me ferrar aqui, hein, pessoal? Essa cidade aqui, eu acho que de repente a gente vai ter que ir e vir. Ficar só uns dias aqui. Espero que esse urso esteja batendo nos zumbis, né? É um urso ou dois. Não, o urso tá matando os zumbis, cara. Ainda bem que o urso tá matando os zumbis. Não mate o meu urso, cara. Eu prefiro um urso que um zumbi. Olha só, o urso fazendo a limpa. Não tinha morrido, cara. Eu não quero acertar os zumbis. Estou matando os zumbis aqui, pessoal. É, eu acho que... A nossa sorte é que esse urso veio, pessoal. Ele não vai aguentar. Ah, eu não tô conseguindo ver muita coisa. Tem dois daquele chefão ali. Eu acho que esse lugar aqui já resistiu demais, cara. Tá pior que o ataque que a gente levou lá na base, hein? Eu não tô nem falando nada, porque isso aqui me surpreendeu um ataque dessa forma aí, cara. Eles mataram o urso, mas o urso matou muito zumbi ali. Vou sair um pouquinho pra outra pilar aqui. O que é? Não sei se vai ser uma boa ideia a gente passar várias noites aqui. Eu até tava pensando, vamos no dia do ataque? Vamos fazer aqui, né? Mas eu acho que aqui a gente não consegue sobreviver, não, hein? Se eu não tivesse ficado aqui em cima, se eu tivesse ido pra qualquer outro prédio, eu já tava morto. Eu não tô errando, não, hein? Eu não tô errando, não, hein? Eu não tô errando, não, hein? Eu não estou conseguindo ver quanto dano eles estão dando na estrutura ali. Sorte com aquela hora que eu cheguei. Parecia até loucura correndo, botando tocha. Apenas se eu estivesse no escuro e não estivesse vendo aqui. E se eu não soubesse falar com animais? O urso chegou na corrida e juntou eles no tapa, cara. Eu nunca tinha visto isso. Só tem um locão lá. Mas esse cara aqui sozinho me mata. Para um pouco, rapaz. Olha ali. Matei todos eles. Mas fiquei só com 78 flechas. Tinha 200. Nossa. Vocês já tiveram uma ideia agora. Para onde que eles entraram? O urso ainda está vivo. Eu não vou ter coragem de matar esse urso que tanto ajudou a gente, hein? Esse urso matou, assim, bem uns 10... Vamos lá para cima daquela casa. Eu estou preocupado com uma coisa, pessoal. Sabe com o que eu estou preocupado já, né? Ah, não. Está lá a motinha. Estava preocupado com a moto. Já tinha desaparecido. Será que eu desço lá embaixo tentar pegar algumas coisas, pessoal? E se aparecer mais um bico? Não vai aparecer mais um bico. O problema é que tem um urso aí. Olha aqui ele. Vamos matar o urso. Bom, esse urso não vai poder ficar aqui dentro, né? Vamos pegar a carne dele e vamos assar. Vocês sabem o que dizem? Amigo do urso? Bom, essa aqui é aquela palavra, né? Será que ele morre? Ele se trancou na cerca. Matei o urso, cara. Será que eu estou com a minha faca aqui? Cara, eu vou descer ali embaixo. Estou vendo como eu vou me ferrar, hein? Vamos tentar pegar os negócios desses caras aqui primeiro. Tem que ter alguma coisa boa aqui. Só sanduíche podre, cara. Nossa, esse bicho mais ruim. Olha aqui. Peguei dinheiro. Comprimido. Deixa eu continuar pegando aí. Tá. Vamos lá pegar o urso. Nossa, matamos o coitado urso. Eu vou ficar fedendo, mas não quero nem saber. Eu quero é comer. Ah, mas esse urso aqui era zumbi. Olha, ele não está dando carne boa. Uma vez dava para comer. Vamos sair daqui depressa. Antes que venha mais alguém. Mas ele estava batendo no zumbi. Uma vez dava para comer o urso, pessoal. Agora não dá mais, hein? Deixa eu guardar. Eu nem fiquei fedendo, olha só. Olha só. Para fazer o medicamento. Mas eu vou guardar igual. Nós pegamos sete gordura. E treze pele. Essas gorduras aqui dá para a gente fazer mais tocha. Isso é bom. Ah, mas dá para fazer 188 flechas, cara. Fiquei tenso com essa história aí. Lembra que eu trouxe bastante isso aqui. Eu achei que tinha trazido demais, né? Tinha trazido 400 e tinha mais 200. Nossa, eu sempre sou exagerado. Mas olha só como, às vezes, o exagero é bom, né? Olha só o meu bove. Gastei todo o meu bove atirando neles, cara. Neles e no urso, né? Bom, deixa aí estar fazendo o bove agora. Eu não tenho mais coragem de sair e invadir prédio. Principalmente nessa cidade que vocês viram. O ataque foi pior do que aquele daquele dia. Eu fiquei empolgado para ver o que é esses troços vermelhos aqui, pessoal. Bom, nós estamos aqui. Tem dois, né? Não, aqui perto. Onde é que nós temos? Aperto do carro tem um negócio vermelho. O que será aquilo lá? Agora, onde é que está isso aí, cara? Bom, nós estamos aqui. Do lado da poça d'água tem dois. O que seria uma poça d'água? Será que tem alguma coisa no subterrâneo aqui? Eu vou ter que cavar amanhã de dia para tirar essa dúvida, hein? Aquelas manchas vermelhas ali. Aqui realmente tem uma delegacia de verdade. A gente vai tentar olhar isso no próximo vídeo, tá, pessoal? Esse vídeo aí eu ia trazer só um pedacinho para eu fazendo essas coisas aqui. E de manhã a gente invadindo o lugar. Mas acabou acontecendo esse ataque aí. Eu, francamente, eu achei que fosse morrer porque não estava nada preparado. Já vi que vou ter que botar espinho por tudo aqui embaixo se a gente quiser passar uns dias nessa cidade aqui. Essa cidade é bem perigosa mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Foi só o começo da noite nós chegando. E já aconteceu tudo essas coisas aí. Eu simplesmente vou aguardar até de manhã. E de manhã a gente vai começar a exploração. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!